Olá, imagens de satélite, GPS e softwares para mapeamento. Cada vez mais, estes termos estão próximos da realidade das pessoas. Os avanços tecnológicos atuais vêm exigindo a qualificação de profissionais que lidem com geotecnologias, tanto em instituições públicas como em instituições privadas. Para conhecermos melhor essa área da geografia, no programa de hoje o assunto é o mercado de geoprocessamento. Conversando com a gente sobre o tema, está aqui o professor Abimael Sereda Jr., da Faculdade de Geografia da PUC Campinas. Abimael, seja bem-vindo ao nosso programa. Para começar, eu queria te perguntar como podemos definir o geoprocessamento e por que ele é tão importante. O geoprocessamento é o conjunto, na verdade, de tecnologias, o conjunto de arcabouço teórico que a gente tem para trabalhar com dados geográficos. Então, a gente costuma dizer que há muito tempo atrás já se trabalhava com geoprocessamento. Existe uma certa confusão que geoprocessamento é só quando se usa computador. Mas, na verdade, quando a gente usa o computador, a gente está trabalhando com sistemas de informações geográficas. Então, tudo que envolve trabalhar com geoprocessamento envolve processar informações espaciais. E eu costumo dizer nas minhas aulas, nas minhas falas, que a gente sempre tem um chavão. Fala assim, informação é poder. Nos últimos anos, isso não mudou, na verdade. Geoinformação é poder. Vide o caso aí da empresa Google, que comprou empresas que trabalhavam já com imagem de satélite. Todos hoje, você fala de GPS, todos já sabem o que é um GPS, ou pelo menos têm ideia. É o novo sonho de consumo. Mapas, antes, eram algo que a gente via em determinadas escolas. A gente via numa formação muito específica. Hoje, uma criança, qualquer pessoa pode instalar um software na casa dela e fazer um mapa. Então, o geoprocessamento, que antes era uma área muito restrita, somente a geografia, as engenharias que trabalhassem com o mapeamento, hoje estão ficando cada vez mais próximos da gente. E o Brasil dispõe de infraestrutura para se tornar uma potência nessa área de geoprocessamento? Sim, sem dúvida. O Brasil, a gente pode citar o principal caso de sucesso disso, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. São José dos Campos. Hoje, ele é reconhecido no mundo todo como um centro de excelência por dois motivos. Aliás, diversos motivos, mas dentro dessa área específica. Primeiro, que a gente tem o Cibers, que é o satélite sino-brasileiro. É um satélite com tecnologia brasileira, feita no Brasil, com parceria compartilhada com a China, mas com tecnologia nacional, que está tirando imagens a partir do espaço, são imagens orbitais de satélite, tirando imagens de todo o globo. O interessante, que é a segunda que desponta, é o quê? Essas imagens são distribuídas gratuitamente. Então, o Brasil, que antes teve sempre muita pesquisa na área, mas sempre foi visto, ah, mais um país que trabalha com isso, de repente virou a grande fornecedora de imagens ou essa iniciativa de distribuição de imagens gratuitas para pesquisadores ou para qualquer interessado. Então, o Brasil realmente, fora o INPE, a gente tem grandes centros de excelência que trabalham com geoprocessamento, a USP, a Universidade Federal de São Carlos, a UFRJ, a PUC Campinas, a PUC Minas. Então, muita gente trabalhando nessa área. Então, o Brasil tem tudo para se colocar entre as principais do mundo. Tá, então, pelo que você está me dizendo, existe uma demanda, então, por profissionais dessa área. Existe uma demanda enorme, né? Uma demanda tanto do mercado de trabalho, para realmente atuar em empresas, quanto também na questão de pesquisa, né? E tem uma demanda muito grande ainda no Brasil. E a região metropolitana de Campinas e o Brasil como um todo está capacitado para atender essa demanda? Tem profissionais para isso? Tem profissionais, mas poucos profissionais. E alguns que existem ainda não estão totalmente qualificados, né? Existe ainda muita migração de cursos, né? Então, o pessoal que trabalhava estritamente com topografia acabou migrando para a área de geoprocessamento. O pessoal que trabalhava com mapas só na mão acabou migrando. Então, existe uma falta de, em algumas áreas, né? De formação mais específica. Realmente porque muda-se o conceito, né? Muda muita coisa quando trabalha com geoprocessamento. E ao mesmo tempo que existem, agora, que existem, existe essa demanda por novos profissionais, pela capacitação desses profissionais, existe uma demanda de novos profissionais que trabalhem estritamente nessa área realmente. Uma formação específica nessa área. Tá. A PUC, por meio da Faculdade de Geografia, está lançando esse ano o curso de Tecnólogo em Geoprocessamento. Essa demanda por profissionais que levou a PUC a lançar esse curso? Sim. A geografia tem o nome geoprocessamento, né? Então, ela, na verdade, é a principal mãe dessas técnicas, dessas tecnologias, né? Mas a geografia não dá conta, na verdade, de atender toda essa demanda, principalmente pela geografia. Se é uma ciência humana, que tem a formação de licenciatura, formação de bacharel, a pessoa pode ir para diversas áreas. E o geoprocessamento acaba aparecendo como uma ferramenta dentro da geografia. Assim como ela é uma ferramenta para engenharia ambiental, que a PUC disponibiliza essa matéria, já vem engenharia ambiental, engenharia civil, arquitetura, urbanismo e por aí vai, e outros, todos. A gente tem pessoal, por exemplo, de medicina que trabalha com geoprocessamento. Mas por que houve essa movimentação dentro da geografia? Porque existe uma demanda por profissionais e pesquisadores para trabalhar especificamente com o geoprocessamento e com as ferramentas de geoprocessamento. E não mais uma formação científica como um todo, que você vai ver área ambiental, física, humana, licenciatura, etc. Mas o tecnólogo em geoprocessamento vai estar focado nas tecnologias e na atuação profissional dentro do geoprocessamento. A agricultura é a área que mais demanda profissional? A agricultura é uma área que vem demandando profissionais, vai demandar mais. Mas eu não colocaria que mais requer profissionais. Eu colocaria todas, na verdade, hoje. A área urbana, a área rural. Mas sem dúvida nenhuma, a área de agricultura e a chamada agricultura de precisão, na verdade, ela requer profissionais nessa área. Tá. E qual o perfil do profissional procurado? O que ele deve ter? Qual a característica desse profissional? As principais características seriam, primeira coisa, como todos os cursos, vontade de aprender, porque é uma área que você vai ver muita coisa de diversas áreas do conhecimento. Então, um dia você vai ter uma disciplina de geomarketing e no outro dia você vai estar vendo geoprocessamento para análise ambiental. Então, ele tem que ter esse perfil multidisciplinar, tem que ser empreendedor, como todos os cursos hoje, a gente não pode mais ter essa falta de pessoal, realmente, de empreendedorismo. E gostar da parte de informática. Isso a gente não pode negar. A pessoa tem que gostar da parte de computação, mexer com software, com hardware. E tudo isso aliado ao quê? Ir da campo, verificação em campo, etc. É um perfil, realmente, a pessoa tem que estar alinhada com essas características, né? As novas tecnologias, como o GPS, o rastreamento por satélite, de que maneira que isso influi no aquecimento do mercado? Primeiro que a gente fica mais fácil de até conversar com as pessoas, né? Eu sou formado em 2003, né? Entrei na graduação em 2000. Eu lembro que no primeiro ano de graduação, o professor mostrou um GPS para a gente no trabalho de campo e falou assim, olha, ninguém mexe, ninguém encosta, que se quebrar é caro, né? Hoje você vai em qualquer loja, você vê todo mundo, já tem gente, aluno, que chega com um celular, com um GPS. Então, a primeira coisa é que o mercado começou a ver que necessitava dessas ferramentas, né? Como eu disse antes, informação é o poder e hoje já é o informação é o poder. Começou a verificar que se eu aliar a informação geográfica, a minha informação que eu estou coletando, ela fica muito mais poderosa, né? Estamos aí em época de eleição. Se a gente pegar um determinado candidato a prefeito ou a vereador, que que eles antes, ah, tal bairro tem tal necessidade, ele vai lá, anotava num papel, ah, eu vou falar tal coisa no comício, né? Hoje, como que eles estão fazendo? Eu tenho o mapa da minha cidade, eu tenho já as demandas sociais de cada bairro, eu tenho os dados coletados de IBGE de censo, ele cruza isso com informações ambientais e eu consigo ver um diagnóstico já para ele atender o que ele vai, por exemplo, falar ou como ele vai montar a proposta de trabalho dele a partir de ferramentas. Então, GPS aqueceu demais. Rastreamento é um outro assunto também que existem dois lados da moeda, né? Muita gente discute falta de privacidade, o que vai acontecer, o que não vai, mas é uma realidade. E isso realmente aquece o mercado. Por quê? As empresas estão vendo que não é tão simples assim trabalhar com isso, né? Não é simplesmente comprar uma caixinha, instalar num veículo, por exemplo, não é eu comprar um software, comprar um programa, instalar na minha máquina e ficar olhando ele. O que aconteceu muito, né? Muitas empresas estão até decepcionadas, pode ter alguém, está até assistindo e fala, não quero mais ouvir falar de geoprocessamento, né? Por quê? Comprou um software, comprou um banco de dados, instalou lá, ficou olhando e falou, e agora o que eu faço com isso? Porque não tinha quem alimentasse aquele software, aquele banco de dados, não tinha quem trabalhasse para ele, quem extraísse informação para ele. Tá. Eu vou pedir licença para você em um minuto, que a gente vai fazer um pequeno intervalo. E voltamos dentro de instantes. Até já.